Galera, eu vou de muito tempo trabalhar com esse bumbum Eu vou fazer um rote das cabeças agora Jesus Hummm, acontece isso Vou juntar Cabra deusa Bunda Vai cabra bebê Vireza Cabra, um jornal Não dá Ah Caramba Vai Vem assim Pra aqui Pra aqui Tem um fio Um feio na verdade Olha a cara dele de moço Hummm Mais um pequeno Galera, eu gosto de jogar simbice aí Que eu joguei uma falinha No primeiro jogo que eu jogo Eu falei Melhor jogo do mundo Melhor jogo do mundo E é legal esse jogo Eu recomendei pra todo mundo Que jogo é muito Top Tem um cristal aqui Tem um cristal aqui Tem um cristal aqui Procrição Hão Vamos ao O feião O feião Olha que da hora Esse jogo Olha Ok Olha que da hora Estou fazendo essas fusãozinhas Que da hora Olha que da hora Estou fazendo essas fusãozinhas E eu dormi numa floresta E eu dormi numa floresta Eu dormi Eu já me adianti Eu fico básico Não soco É um cabral Nossa, eu coloquei Um feuzinho Um feuzinho Cartier, cartier, cartier Quero. 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 Ótimo! O que é legal? Estou atribuindo bem dinheiro aqui. Quero. Quero. Dinheiro! Dinheiro! É, dinheiro! Ficou confusão Quase cocô! Seu cocô vale ouro Pronto! Olha isso! Mais um! E pra acabar esse vídeo Quero encerrar Nossa! Olha essa cama Nossa, valezinho! Vem com cozinho Nossa Que da hora Faz isso 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 Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui E para que vocês tenham gostado, se gostaram, clique no like aí, porque é da hora vocês deixando o like para mais vídeos. E valeu! E fa... Noite!